Bem pessoal, o canal do Itama França hoje está na Feira do Troca em Afogados da Engazeira A gente vai mostrar aqui muitas coisas que são vendidas na Feira do Troca E que é muito movimentada Veja aí, muitas coisas A feira fica situada aqui no bairro Padre Pedro Pereira Aqui próximo a creche Na quadra Tem aí bicicleta Bicicletas Temos aí gaiolas Capacete ali, usado E até uma santa E até uma santa aqui Coisa Santa tem aqui Carregador de bateria Tem de tudo Tem de tudo na feira É só uma parte do que é a feira Vamos lá É a feira do Troca em Afogados Tá vendo aí As coisas Acontece aqui em sábado Aqui ó Muita coisa Na feira do rolo Muita coisa Aqui tênis usado Muita coisa E o que acontece aqui Na feira do rolo De Afogados Da Engazeira Toda a extensão Se movimenta muito Da zona rural E da cidade Pois é A feira aí Noguendo aí Negociação de calças usada E Muitas outras coisas Aí na nossa Feira do rolo Por aqui o Damião O Damião tá vendendo o que Damião? Olha aí Receptor digital Receptor digital Esse negócio Esse é público Ah Mas e a feira Tá boa ou não? Como é que tá a situação? Essa feira aqui Só tá no nome de feira Vende nada e ninguém vê Tá ruim, tá? Tem muita gente Mas o povo não dá valor É isso É que o povo daqui Só quer dinheiro Olha aí Damião tá dizendo Que o povo só quer dinheiro Não compra nada Só quer o dinheiro do cabo Mas rapaz E o pessoal não compra nada Tá aí Exato Tem de tudo aqui Tudo que não presta Tem aqui Mas tem sido boa feira As vendas ou não? Tá bom Sempre é bom Então já disse O contrário do que falou Damião ali Diz que tava ruim As vendas Que o povo não tava comprando Tá bom demais Graças a Deus Seu Luiz tá aqui Com uma furadeira Dessa manual Como é que ela furava Essa furadeira? É a manual Dessa forma aí Que ela Fura a madeira Mas aí precisa de uma broca Lá na ponta Aí seu Luiz Com essa broca E tá pedindo quanto nela? Cem reais Cem reais Aí na feira do rolo Usada E coisas antigas Que a gente não tinha mais visto Esse tipo de ferramenta aí Exatamente É a furadeira manual Coisa boa Só na feira do troca De afogado Aqui ó Esquisas aqui É e por aqui Iraildo Tá aqui Reciclado Né Trabalhando no lixão E muitas coisas Consegue lá E traz pra feira Pra vender É um Complemento Ganha-pão E ele vai falar Com a gente aí A dificuldade Da feira hoje Como é que tá aí As vendas E A procura aqui Na feira do rolo Em afogado A feira Ela tá fraca E as coisas Tá poucas Mas pouco ou muito Dá pra arrumar Menos da carne Do feijão Acaba desenrolado E dois de cinco Assim o carro Vai arrumando Me diga uma coisa Essas coisas aqui São todas Conseguidas lá No lixão Né Você E dá pra complementar O seu ganha-pão Com certeza Tem um visto aqui Telefones Celulares Tem ali Caixinhas Bateria de celular Bateria de celular Ventilador Óculos Isso aqui O pessoal Acaba Jogando No lixo E vocês lá Aproveitam E faz aí Esse complemento Do ganha-pão Ali também Ali é do É do lixão Né O dono desses Desses objetos aí Está vendendo Ele trabalha Na caçamba do lixo E veja que interessante Né O quão é importante Esse pessoal Fazer aí Esse trabalho No próprio lixão E aí Tem dias Que você tira Um apurado bom Tem dias Que É Tem um apurado Né Que não é satisfatório Isso É Mas Tem sabe Que nós tira Um truque bom Tem sabe Hoje mesmo Já foi fraco Mas deu para vender Alguma coisa Deu 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 Para apurar Uma coisinha Pois é Está aí O pessoal Vendo aí Viraiudo E as suas coisas Aqui Na feira do troca De afogados Que agora É na quadra Aqui Em frente A creche Do bairro Padre Pedro Pereira Aqui Chamado de Bela Vista Então Veja aí Aproveita Para ver Todas as As Dicas E onde É que está Localizada Agora a feira Do troca Em afogados Da engazeira E assim Vendas E mais vendas E Coisas que são Encontradas No lixão De afogados Aí Zezinho Zezinho Comprou Vai comprar A lamparina Lamparinazinha Que foi também Comprou uma corrente E está aí Na feira Ajudando aqui As pessoas Que Realmente Precisa E olha Que eu encontrei Aqui O celular Das antigas Aqui é Celular grande O Nokia Celular Nokia Que era Chamado Tijolão Está vendo É o tijolão Que eu encontrei Por aqui Cadeado Tijolão E muitas outras coisas Por aqui Por aqui a gente Encerra Nossa Matéria Da feira De troca De afogados Da engazeira Tijolão Tijolão